Foi super importante, dessa forma eu consegui aliar os meus profissionais que trabalham comigo, eu consegui ter um pouquinho mais de estrutura do que eu tinha antes e eu acho que isso foi fundamental nessa conquista. A gente não consegue nada sozinho e eu acho que o Bolsa Podium me ajudou a aliar as duas coisas junto.